Música Fala galera, tá o Lilo aqui novamente E bicho, esse estádio aqui tá sensacional A gente vai pra mais um episódio aqui pra chegar perto da finalização dele Agora a gente vai fazer um detalhezinho ali atrás do gol E o book de reserva Esse episódio vai ser curtinho, rapidinho Que eu vou me preparar para o próximo, que eu vou fazer a parte externa dele Cara, ele tá ficando muito bonito, muito bonito Então é o seguinte O que eu pensei em fazer aqui Eu queria fazer um alugo Eu medi aqui, dei uma olhada Não vai dar pra gente fazer alugo, tenho certeza Não tem tamanho pra isso Então eu vou pegar daqui Até aqui mais ou menos tem 19 Então vamos pegar no 10 A gente vai fazer um Tem que fazer o de baixo Barra, barra H-Seal Vou fazer com Acho que é 7 né Black Não Black Concrete Powder 7 Deixa eu ver como é que fica com 7 aqui É isso que eu queria Será que vai dar certo? Acho que dá pra fazer Nesse círculo aqui A gente coloca A logo do River Pelo azul C O C eu vi que ele vem até a metade Então A gente tira aqui Aqui Eu vou dar uma engrossada nele Vou colocar esse pontinho aqui Vou colocar aqui Beleza O ar ele vem por dentro Aqui mais ou menos Aqui pode ser aqui E aqui ele desce reto Isso Aí a gente vai fazer o R agora O R vem lá de baixo Vai até lá em cima Isso aí ficou meio Grosso né Eu posso deixar ele mais fino Posso deixar ele daquele jeito mesmo Que tá fininho É bom até que eu aumento O A Assim? Não, assim ficou muito pontudo Essas pontas aqui Caraca Pior que fazer Esse C aqui Sei lá Coloca O que precisa ter E a gente pega aqui por fora Pega por dentro mesmo Isso E aí a gente pega esse A A gente vai aumentar ele um pouquinho só Aqui que vai ser C A Esse A inclusive pode vir pra cá Isso O R a gente faz de acordo com o círculo Aqui não precisa não Pode ser aqui Ele vem até embaixo também E aqui ele só dá uma Pontadinha Acho que inclusive ele vem até mais baixo Que isso Aqui e aqui Ele só Pontadinha C A E aí um P Cara Como é que eu vou fazer o P Aqui Talvez eu tenha que recuar Um Tem que fazer um Pzinho aqui ainda Eu nem lembro de onde é que tá os negócios Vamos ver Aqui embaixo O CP aqui já tá formado C A R P E aí aqui A ideia era o seguinte Trocar tudo isso aqui Por grama Por Esse bloquinho aqui Isso aí E fazer uma Linhazinha do Do river Cadê o Red concrete Red concrete Red concrete Beleza Vou pegar só uma Quadradinha aqui Vou dar uma mais pra lá E uma mais pra cá Grass White Concrete powder Peguei dois a mais pro lado Ah tá bom Pode fazer de lã também Acho que assim ficou legal E aí eu tenho que fazer A listra Dá pra puxar mais dois ainda Dá Dá pra puxar mais dois E aí dá pra eu fazer Um em volta De De preto Sem atrapalhar Ah Esse aqui não tá centralizado Não Não tá centralizado Calma aí Copy Paste Isso 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 aqui a gente só precisa Copiar e colar também Copy Paste Beleza Vai tá centralizado Agora é só a gente Deslugar uma Uma lina diagonal Aqui Isso aqui Isso aqui Inclusive Aqui embaixo Isso E se R E se P Se eu fizer assim Melhoram? Acho que melhoraram Embaixo não sei se vai ficar melhor não Não Embaixo não gostei não Em cima tudo bem Embaixo não E aí aqui a gente só faz uma linhazinha na diagonal Vou fazer uma linha por cima Vou fazer uma linha por cima Line Como é que é o negócio? É red concrete powder Beleza Beleza E a gente faz Mais Um pouco Aqui Vou fazer Mais uma Aqui Aqui a mesma coisa Beleza Dois Três Quatro Ok Pegar o centro do círculo Era dezenove Então Dezenove não Quinze Então o centro é oito Aqui Barra Eu fiz o círculozinho aqui em cima Cadê? É só colocar Ar Isso aqui a gente quebra Ele não pode ter contado diretamente com a linha Não Era só aqui em cima Pô Tô dormindo Barra Barra Cut Barra Barra Peste Opa Um do Peixe Menos A Lembro sempre disso Esse aqui Um bandeirão Entendeu? Essa é a ideia Fazer um bandeirão Ok Talvez se Se eu fizer Mais um pouquinho Vou fazer a logo Aqui não tem espaço Olha como é que já ficou difícil Fazer isso aqui Talvez se eu puxar mais um para baixo Seria assim Aqui Numa coisa Pam 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 Isso aqui Quebra Show de bola Botão aqui embaixo Não Esse aqui não tinha mesmo Não Beleza Fizemos algum detalhe Pelo menos Para simbolizar o River Plate Aqui Inclusive Aqui Eu vou escrever também 1901 Que eu vi que eles Eles têm Se me que Eu vou escrever Ele é legal aqui De vermelho Aqui eu acho Até que eu vou Jogar um para baixo Uai Esse aqui Tá Calma Hum Eu vou fazer o seguinte Esse aqui Copy Paste Beleza E aí Eu queria jogar um para baixo Colar aqui Para tirar ela de cima Não sei se vale a pena Acho que não Posso deixar aí Se a gente passar a placa de publicidade Aqui atrás Falando nisso Tem que colocar a placa de publicidade Placa de publicidade Eu gosto de fazer com esse bloco Aqui A gente faz a paredinha dele O terceiro Não O quarto Aqui Beleza E eu vou fazer uma coisa Do outro lado O que a gente vai fazer Aqui na placa de publicidade Cara Eu vou até pegar do outro lado Em outro estádio Eu acho que eu Tenho Acho que eu tenho aqui Mas eu acho que eu salvei Deixa eu ver Eu tenho que pegar o VAR também O VAR tá aqui já O VAR tá tudo aqui Deixa eu ver se Tem Isso aqui é o talhulho né Do FIFA Bom Vamos usar alguma coisa que tem aqui Um pedacinho já É o seguinte Eu vou É que eu tenho aqui escrito já Para fazer a publicidade Isso aqui é fácil Eu fiz um mapa gigantesco E só Tira aí depois o mapa Eu vou colocar o item frame Ó FIFA FIFA Ok E aí o talhulho Tem o que? Só não tem o tá Não sei onde é que vai parar Beleza Vamos fazer a placa de publicidade Teleporta pra cá Coloca a moldura Esse aqui Ó Esse aqui é assim Esses dois aqui Aqui E vamos lá Aqui a gente coloca a moldura em tudo Acho que nem tem como colocar a moldura por dentro né Ah tem Vai ficar então Quando o gol também vai ter publicidade Tem que ter em tudo Aqui é o seguinte Aqui vai ser talhulho no meio Tá Tem uma coisa errada aqui Acho que esses dois Beleza Aqui tem que ser FIFA FIFA E aqui Deixa eu ver A gente consegue fazer talhulho aqui Talhulho aqui E o FIFA aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai bater Opa Vai bater aqui No disco Baixo Vou bater nesse aqui A gente vai dar um Barra barra Copy Menos E Vai dar um Barra barra Peixe Menos A Não é só peixe né Peixe menos A Peixe menos A Ah é o peixe menos A 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 Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Aqui a gente pode quebrar Esse aqui Fazer só talhulho aqui Talhulho pra quem não sabe Não é o nome do canal Que é o meu sobrenome Beleza Aqui a gente copia daqui Até aqui Barra copy Menos A Aqui é a copia Entidade Barra barra peixe menos A Maravilha Some com esse último aqui Show de bola Aqui mais falta Banco de reserva Vamos primeiro Vou pegar esse aqui Colar pra lá Seleciono aqui Venho até essa ponta Eu não sei se a gente consegue Pop aqui A boot virou Terra Pra cá não Ok A gente consegue selecionar até o final Não Pronto Venho até aqui Essa linha Após dois Barra barra copy Barra barra rotate 180 Barra barra peixe Beleza Aqui a mesma coisa Barra barra copy Menos A Barra barra rotate 180 Barra barra peixe Menos A Legal Piso tá certinho Eu não copiei ele Não desculpei Mas eu copiei só um recorte Show de bola Dois bandeirão E a gente vai fazer aqui Só um banco de reserva Padrão Básico Pra A gente dar sequência Na parte externa E finalizar a construção Esse mapa aqui vazio Esse aqui eu tenho que salvar depois Tem que lembrar disso Ah é fazer o VAR Vou fazer o VAR também O VAR com isso Com isso Tem que lembrar qual que é o VAR certo Esse aqui E com um Bichinho desse O VAR a gente pode colocar aqui mesmo Bem do ladinho do campo Como é que não né Ele fica mais pra fora E aqui Aqui O Item frame Beleza O cabine do VAR tá aqui Ok Agora o banco de reserva Bem padrãozinho Como é que a gente vai fazer esse banco de reserva Eu gosto de fazer ele com o Smooth Quartz Já mostrei todas as vezes O que eu fiz Foi desse jeito Eu vou fazer os assentos de madeira É Vai ser essa aqui ó Mangrove Pra combinar com o river né Isso aqui vai ser mais padrãozinho mesmo Cadê o vermelho também Eu quero o banner vermelho A gente vai ser um na frente Disso aqui E vai ser Vou pegar daqui de trás De trás? Ah pode ser daqui de trás mesmo A verdade é que é muito em cima Tipo Ah não Vamos pegar daqui mesmo Vai Ele vai indo Até próximo do meio Pode ser até aqui E aí aqui embaixo A gente muda pra Smooth Quartz Quartz Beleza Coloca uns banquinhos aqui Acho que iria um abaixo Não seria o ideal Um pra baixo É Vamos fazer um pra baixo Sete Smooth Quartz Slab E aqui A gente pode colocar assim E vai aparecer cadeira Vai ser um assento mesmo Opa Esse aqui também não Não pode ser Esse aqui não tem pra não Beleza E aí aqui por cima A gente Corre o teto Corre o teto Aqui a gente faz mais um desse E aqui a gente Fecha Como é que eu vou fechar No lado de fora Pode fechar aqui Pode fechar aqui Teria que ter mais um Isso perfeito Isso aí A gente fecha também Mas um banquinho bem Bem simplesinho Diferente dos outros que eu fiz Com esse rebaixamento aqui Inclusive eu posso até Deixar aqui na frente A gente vê mais um Isso perfeito A torcida aqui Eu acho que não tem problema Com isso Não Não atrapalhei nada Ok E aí a gente faz As linhas Cadê Tá saindo aqui mesmo Ou um do lado Aqui Eu acho que vai ficar muito curto Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Vem pra cá Eu nem sei Onde é que tem Acho que tem que ir também Pode ser Até aqui É demais Eu posso cortar aqui E aqui A gente faz isso E aqui a gente Diminui dois Seria Arra barra copy Na verdade eu teria que pegar Aqui de trás Arra barra copy Arra barra paste É dois Não, não Só um mesmo Tranquilo Tranquilo Bonitinho Ficou O banco de reservas Bem longe realmente Porque tem essa pista Atletia Eu sei Deixo tudo afastado Mas não Não vai impedir Não vai atrapalhar não Ficou bem legal Barra 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 Flip in Barra barra paste Ó Ficou bem do ladinho Bem do ladinho mesmo Isso aí O acesso aos jogadores É nesse túnel aqui Tem também esses Quatro túneis Então não tem acesso No meio É tudo fechadinho E Cara Por enquanto Só falta A parte de fora A parte de cima Também tem que fazer Aqueles Aquela parte Acho que é um painel Não sei Tem que fazer também Só quando tiver a parte De fora Então Agora é esperar Fechou galera Então Obrigadão Esse vídeo Foi um pouquinho mais curto Em relação aos outros Mas é só pra eu terminar Esses detalhes internos Ver que não tá faltando nada Pelo que eu tô vendo aqui Eu acredito que tá tudo certo Então vamos ficar por aqui Ah não Na verdade Tem uma coisa também Que eu posso colocar Esqueci inclusive É o acesso aqui em cima Aqui eu posso fazer Vou fazer só quatro acessos Que seriam esses aqui Cadê eu tenho aqui Pegado aqui de baixo De baixo até Esse daqui Ok A gente Dá um copy aqui Dá um Barra barra paste É Ok Entendi o problema O que é que é esse aqui Copy Paste Beleza Rotate 90 Aqui eu vou colocar Menos acessos mesmo Vou botar só esses quatro Né De 90 graus Que Já fica mais bonitinho E também não dá muito trabalho Ai Vambora Quase acabando É que ficou legalzinha A logo Não ficou ruim não É o jeito que dá pra fazer Galera Perdão aí O do boca Eu consegui fazer Porque é no teto Né E é muito grande Isso aqui é O tamanho do campo Quase Né 50 e poucos blocos Aqui eu tinha 20 Metade Se tivesse 50 e poucos blocos Eu fazia do river Também Cara eu gostei muito Assustado Achei ficou muito legal Agora ele tem o Processo ali embaixo Nem dá pra ver Porque tá escuro Mas quando eu colocar A iluminação Vai ficar de boa Ó Tá aqui Fechou galera Agora sim Vou ficar por aqui Tá Ficando show de bom Nosso estágio Nosso monumental Depois que eu finalizar ele Eu vou sim Fazer ele Reformado Vai ficar muito bom Muito irado E aguardem Vai ficar muito show Fechou? Valeu galera Obrigadão aí Até a próxima Fui Tchau